Floyd Mayweather e Don Moore se enfrentaram na luta principal daquele evento de boxe lá em Abu Dhabi, onde teve luta do Anderson Silva na penúltima luta. Eu já fiz um vídeo aqui só falando da luta do Anderson Silva. Se você não assistiu, depois é só clicar aí para assistir e aqui a gente vai falar da luta principal. Então, Floyd Mayweather, aposentado, fez lutas de exibição, lutou com o Logan Paul e tal, pegou um boxeador também, Don Moore, um cara que também está numa idade parecida ali, um cara que também está inativo, então um cara compatível, porque não dá para pegar um atleta que está competindo ainda e tal, então pegou um cara ali parecido, um cara que inclusive até o cartel tem uma semelhança, não o número de lutas, porque o Floyd tem muito mais, mas o Don Moore também era invicto, ele também era não, ele é invicto, ele terminou a carreira invicto, ele tem 18 lutas e 18 vitórias, sendo 12 por nocaute. Então, dois atletas invictos, dois atletas aposentados se enfrentaram ali, então idade parecida, tamanho parecido e tal, tudo ali legal, e foi uma luta muito, muito boa, aliás, o Don Moore é um bom lutador, mas o Floyd Mayweather é tão genial, o cara é tão bom, que o Don Moore mesmo, assim, parecia que estava lutando sério, não chegou nem perto de oferecer risco. O Floyd Mayweather é espetacular, os comentaristas, o narrador comentarista, os caras estavam pirando, os gringos, porque eu assisti com a transmissão gringa, e não tem como não pirar, assim, é um privilégio assistir o Floyd Mayweather, é genial o que o cara faz. Se você assistir essa luta, você vai entender o que eu estou falando, a luta foi muito boa, a ideia era ser um entretenimento, e foi um entretenimento muito legal, porque além da luta em si, da qualidade técnica do Floyd, a velocidade bizarra que ele tem, a forma como ele ataca, ele olha cada lugar que ele vai abater, ele coloca a sequência e entra tudo, tipo assim, é fenomenal, é fenomenal. E além de tudo isso, teve o entretenimento, teve muita gracinha ali do Floyd, o Floyd não sentou no intervalo dos rounds, o Don Moore, teve durante a luta ali, ele sempre sentava, tinha hora que ele já estava bem ofegante, estava bem cansado, o Floyd nem sentava, ficava ali sorrindo, durante a luta ficava fazendo uns barulhinhos com a boca, ficava olhando para o lado, chegou a conversar ali, se não me engano, com o cara que estava narrando a luta, ou comentando, e ele virou e falou alguma coisa também, dava risada, enquanto isso o Don Moore ali lutando normal, não estava fazendo graça, estava realmente lutando ali, e o Floyd totalmente descontraído, ele estava se divertindo demais ali, teve até durante o intervalo do round, a Hing Girl ia passar ali, ele pegou a plaquinha dela e ele foi levantando, mostrando o round, enquanto isso o Don Moore sentado lá e o corner passando instrução e tal, e o Floyd lá levando a plaquinha, depois teve um intervalo também que ele foi até a câmera, ele começou a conversar ali com a câmera, teve também, nem lembro qual intervalo que foi do round, mas ele foi até o corner do Don Moore, enquanto o Don Moore estava sentado ali recebendo instrução, o Floyd foi lá do lado, então assim, o Floyd se divertiu demais fazendo essa luta, e foi muito legal de ver que ele estava feliz fazendo aquilo, que ele estava se divertindo, então ele não foi nem, o cara foi desplicente, só brincou e tal, não, ele fez a luta, lutou bem demais, a luta era de exibição, então não teve vencedor, mas no finalzinho, no último round, ele meio que aumentou a pressão, então ele mostrou o que ele poderia ter feito, ele não fez, ele não foi com 100% a luta inteira, pelo entretenimento, então ele foi lutando, foi realmente mostrando a técnica, exibindo, que era o objetivo, foi dando esse entretenimento, fazendo as brincadeiras dele, divertindo todo mundo, todo mundo estava rindo e tal, realmente foi um show, foi um espetáculo, e no último round, ele mostrou o poder que ele ainda tem, mesmo aposentado, mesmo com a idade que ele tem, que aí ele começou a bater com vontade, então chegou a dar um knockdown ali, golpeando no corpo, e poderia ter nocauteado, o Don Moore chegou num momento que ele tomou tanto golpe, que ele chegou a virar de lado e tomar golpe no rosto, sabe, quase se escondendo ali, um cara profissional, invicto, só que o cara estava apanhando bastante, então, se o Floyd, ficou nítido, que se o Floyd quisesse no primeiro round, colocar pressão direto para nocautear, ele poderia ter nocauteado, então, eu gostei demais, porque a gente teve qualidade técnica na luta, teve realmente uma luta, os dois ali tentando realmente entregar, exibir realmente um show, e a gente teve aí o entretenimento, o Floyd realmente divertindo a galera, batendo e olhando para o lado e tal, conversando com a galera que estava do lado de fora, dando risada, dançando, aliás, teve isso, além da plaquinha em si, que ele andou da Hang Girl que eu falei, ele, quando devolveu para ela, estava tocando uma música, o Don Moore sentado lá respirando no intervalo do round, o Floyd devolveu a plaquinha e começou a dançar ali com a Hang Girl e tal, de tirar uma onda, então, a diversão do Floyd meio que serviu de entretenimento ali, então, todo mundo meio que gostou, e o Floyd, inclusive, disse que planeja fazer mais uma luta ainda esse ano lá em Abu Dhabi, mais uma luta de exibição e tal, disse que não pode revelar quem vai ser o adversário, ainda é segredo e tal, mas que ele pretende, sim, fazer mais uma luta, então, a gente vai ter mais oportunidades de assistir o Floyd, e o engraçado, o começo da luta ali, é que o Floyd fica bem fechadinho e tal, esperando, só lendo o adversário, e o Don Moore ficava jogando uns jabs muito rápidos ali, e teve um momento que o Floyd, acho que meio que pegou o timing, que ele tira a cabeça e joga um contra-golpe, que, meu, é uma velocidade absurda, tanto que na hora o comentarista falou, falou, nossa, a velocidade, o reflexo do Floyd, ainda está com ele, mesmo o cara, meu, estando aposentado e tal, realmente, assim, ele treina, óbvio que treina, come direito e tal, cuida da saúde, mas a gente sabe, e vê muitos atletas de excelente nível, que a idade chega, e a gente vê que o cara realmente perde algumas coisas, o Floyd, lógico, não está no auge, não é igual o auge dele, mas ainda assim, é impressionante ver como o cara tem reflexo, como o cara é forte, como o cara é rápido, como o cara tem gás, ele lutou ali, assim, o gás inteiraço, inteiraço, dava para ele fazer tudo de novo, é realmente assustador, quanto esse cara é bom, então assim, eu, deu para ver, gostei demais dessa luta do Floyd, teve a luta do Anderson, que na verdade, eu estava mais afim de assistir a luta do Anderson, do que a do Floyd, mas no final das contas, para mim, o espetáculo do Floyd, realmente foi o que mais chamou a atenção, a luta do Anderson foi legal e tal, mas o show ali, só a luta do Floyd, já valeria realmente o espetáculo todo, se eu tivesse pago o ingresso para assistir ali, e visse só a luta do Floyd, eu ia para casa satisfeito, porque eu realmente achei que foi um show, mas é isso, se você não assistiu a essa luta, infelizmente eu não posso colocar nada aqui, por conta de direito autoral, eu queria muito poder colocar, mas eu não posso, mas enfim, se você não assistiu, eu recomendo que você busque um lugar aí, para assistir a essa luta, porque realmente é um show de boxe, e de entretenimento também, mas é isso, comenta aqui embaixo, se você assistiu, se você gostou, deixa o like no vídeo, para você não colaborar com o canal, e eu falo para você não esquecer, e ativa o sininho, para o YouTube te avisar, quando tiver vídeo novo, eu vejo vocês na próxima, é nóis, valeu, falou!